Fala pessoal, sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Esperação e esse vídeo é para fazer uma vaquinha para o nosso amigo Luiz Brito que passou na PRF e precisa de uma ajuda de vocês para o enxoval. Bem, a gente também vai ajudar e a gente vai sortear um kit exclusivo do Saúde e Esperação com três itens muito legais e eu acho que você vai querer eles aí na sua casa. Primeiro, a nossa caneca de Saúde e Esperação movido por forças alienígenas caneca linda, exclusiva do Saúde e Esperação, vou botar aqui na caixa. Depois, uma camisa exclusiva do Saúde e Esperação também, movida por forças alienígenas essa camisa é a camisa feminina, certo? Vou botar aqui na caixa a caneca masculina, a camisa feminina. E para finalizar, o nosso Planner do Saúde e Esperação, Planner 2022 com textos meus falando sobre qualidade de vida, textos da Ana Lúcia, psicóloga falando sobre autoconhecimento, textos do Diego Angelos, que é meu consultor financeiro falando sobre finanças, aqui você também vai organizar suas finanças e textos do meu amigo nutricionista André Teles, que vai falar sobre nutrição. Tudo para ajudar você a se organizar no seu dia a dia com o planejamento anual. Ó, Planner bonitão. Vê se tem uma fotominha por aqui para aparecer para mostrar para vocês. Ó, aqui o texto da Ana Lúcia. Deixa eu ver uma fotominha aqui, minha foto saiu legal. Texto meu, tudo para ajudar você a ter mais qualidade de vida e se organizar. A organização é tudo, é a chave de sucesso. Bem, então quem contribuir com a vaquinha do nosso amigo Luiz vai concorrer ao sorteio desse kit exclusivo. A gente manda para você onde quer que você mora, em qualquer lugar do Brasil. A gente manda pelos correios, tá certo? Bem, contando a história do nosso amigo Luiz Brito, ele é professor de história, concurseiro. Ele tinha passado em 2018 na prova objetiva da PRF. Porém, no TAF ele foi mal avaliado. Tempos depois eu vi o vídeo e ele fez nove barras, contaram três. Na verdade ele fez seis. Resultou que na pontuação final ele não conseguiu ser aprovado. Ele poderia ter entrado com recurso, mas são custos. Ele não teve condição na época. Então ele decidiu estudar novamente, tentar novamente. É o verdadeiro, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, ele me procurou, porque da primeira vez ele tinha treinado só. E a gente começou a trabalhar em cima da preparação física dele, junto com a turma. Mais de um ano de preparação física, ele conseguiu novamente passar na prova objetiva. E foi aprovado no TAF. Conto com vocês para a gente arrecadar essa grana para o Luiz conseguir chegar lá, certo? Porque ele é muito merecedor. É um cara muito sério, muito compromissado, muito humilde. E tenho certeza que vai ser um ótimo PRF. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.